Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar para vocês o começo da planta do meu milho. Ai, eu estou tão feliz! E vou mostrar também um pedacinho dos vídeos que o Mael manda para mim, tá bom? Porque ele faz parte da nossa família e vocês também gostam muito que ele apareça. E como ele grava e manda para mim, eu mando para vocês, tá bom? Um beijão para todos. Fico muito feliz que esteja no meu canal. Gente, se inscreve, tá? Ativa o sininho aí e dá um like para mim, tá bom? Fico muito, mas muito feliz mesmo. Então, vem comigo! Bom dia, meu amor! Olha onde eu estou! Isso aqui é lindo demais! Olha, nós estamos aqui, ó, na praia de Tapuá. Nós estamos juntos aqui, ó. Eu e o motorista Jonas ali, ó. Goiando o pezão ali na água, depois vai fazer uma caminhada e assar tudo o pé. Estamos aqui, ó. O lugarzinho até que é bonito aqui, ó. Ó, isso aqui é o Porto de Tapuá. Aqui é um braço do mar, ó. Um braço! Olha o mangue. mexer de carangueja aqui embaixo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Música Ó, caliu a tratora e agora já vai começar a trabalhar. Olha, gente, já começou. Graças a Deus, ali é meu pai e lá é o tratora. Aquele trator é da prefeitura, tá? Vieram gradear aqui. Aí eu tô muito feliz. Nossa. Olha, gente. Ai, gente, eu tô tão feliz. Vocês não imaginam a minha felicidade. Tanto tá meu milhinho agora. Se Deus quiser, vai dar bem. Vai estar ali andando, ó. Hoje já amanheceu. E como que tá? Então, ontem o trator gradiu a terra, onde eu vou plantar meu milho. E a chuva veio em cima. Então, vai ser, nossa, perfeito pra plantação. Tô tão feliz. Olha, a chuva foi bem boa. Agora eu vou mostrar aqui na frente pra vocês. Como que tá, ó. Tá vendo? Tá chuando. Churrada de água mesmo. Então, vai ser bom demais. Gente, eu tô toda suada desse jeito. Porque tava ajudando o Esteva, que tá aqui, ó. Nós trazemos o saco de adubo. Gente, começou, gente. Eu tô tão feliz. Mas tão feliz, graças a Deus. Começou a nossa plantação de milho. Ai, eu tô muito, muito feliz. E muito ansiosa também. Choveu essa semana toda, bem dizer. Então, a terra tá bem úmida. E já tá começando a nossa plantação. Ai, gente. Ore muito a Deus que dê certo. Que Deus abençoe, né? Que saia um milho bom. Que, ai, eu vou ficar muito feliz. Tá enchendo já? Aqui dentro fica o milho. E aqui embaixo. E aqui embaixo. E aqui embaixo. Leandro. 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 Vem. Venha. Deixa a água aí. Debaixo da bananeira. Ó, o Leandro tá lá. Aquele toquinho lá. É ele. Ele tava lá pra ficar olhando o rapaz quando precisasse de água. Vem. Vem. Tá muito sol lá. Ele tirou a blusa e pôs na cabeça, hein? Olha, ele já tá quase terminando as partes inteiras. Daí vai pegar esse pedaço aqui, ó. Que daí aqui é pequeno, né? Mas lá ele já tá terminando. Gente, quem de vocês é igual eu? Que, sabe? Muita alegria, mas também muita ansiedade, sabe? Eu fico desse jeito, ansiosa. Ó, já lavei minhas louças também. Já do almoço. Já fiz meu almoço. Tá uma correria hoje. Vocês nem imaginam como tá a correria hoje pra mim. Gente, hoje eu tô me virando em 10. Corro lá, pego os adubos com o Estevo. Levo até lá. Quem tá erguendo o ensaco de adubo é o Estevo, né? Porque é muito pesado. E daí, por causa do meu ombro, eu não tô podendo fazer força. Daí vim, fiz a comida. E agora aqui, ó. Gente, já dá pra ver o que eu tô fazendo, né? Costurando o vestido. Tenho esse, tenho aqueles dali do canto. E tenho mais ainda pra cortar, que tem que entregar até o Natal. Eu não tô filmando pra vocês eu fazendo o vestido, porque, tipo, é uma correria muito grande. Eu não tenho tempo pra gravar pra mostrar essa parte. E a parte da costura, eu vou querer fazer passo a passo pra vocês realmente aprenderem. Não mostrar o que eu tô fazendo, sabe? Mas que vocês aprendam a fazer. Vou mostrar pra vocês duas coisas que eu comprei pra mim dessa vez, tá bom? Eu queria demais. Só tava esperando as promoções. Daí veio essa promoção de final de ano. E eu comprei. Ó. Esse daqui. E esse daqui. Os dois são pra mim. A gente congrega, né? Como o único lugar mais eu ia na igreja. E minhas roupas são todas sociais. Então, eu queria muito comprar. Eu comprei também uma coisa pra mim usar no dia a dia, sabe? Um sapato, na verdade. Na verdade, eu comprei duas sandálias e um tênis. Mas na promoção, tá, gente? Marca muito boa. Mas eu esperei a promoção chegar pra mim comprar. E esse... O tênis é pra mim usar no dia a dia e os dois sapatos. Só que eu não sei se chegou. Então, eu vou ver o que chegou, tá bom? Ah, não é a sandália. Gente, eu amo essa marca. A melhor marca aqui pra mim, pros meus pés, não é essa. Olha, gente. Gente, que linda. Olha a cor. Quem de vocês achou bonita? Ó. Muito linda, né? Onde eu ficar? Também. Olha. As duas são quase... Não, são os mesmos modelos. Só que essa aqui, ela é fosca, tá vendo? E essa daqui, ela é em verniz, ó. Então, eu comprei uma vermelha. E uma cor, assim, pérola, eu acho. Essa daqui. Essas sandálias, o valor delas era R$189,00. E eu paguei R$69,00. Valeu a pena, né, gente? E o frete foi grátis. Por isso que eu quis comprar. É uma marca muito boa e eu amo essa marca. Então, tá aqui. Os meus... As minhas sandálias. Vocês gostaram? Diga-se, vocês gostaram. Ó. Ela é super confortável, ó, por dentro. Tá vendo? Como eu trabalho muito na roça, cansa, né? Na hora de ir no culto, eu tô bem cansada. Então, por isso que eu gosto dessa marca. Que ela é bem confortável. E o salto também não é fino, ó. Ele é grosso. Então, é... E como eu tenho 1,60 só de altura, eu gosto que tenha essa plataforma aqui. Pra salto, pra roupa social, fica mais bonita. A gente fica mais alta, né? Então, por isso que eu compro esse modelo, tá? Vamos lá. Tem uma fivela também aqui do lado, ó. É bem larguinha a fivela. Nossa. Eu amei, gente. Eu queria demais mesmo, por isso que eu comprei. Agora vai chegar meu tênis qualquer hora dessas, daí eu mostro pra vocês também. Da mesma marca, claro, né? Eu já entreguei algum dos vestidos porque vieram buscar. Então, eu vou mostrar pra vocês o que ficou aqui. Que é a minha irmã que encomendou de mim, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês. Ficou lindo. Olha, perfeição, gente. Olha. Com elastiquinho. Isso aqui é falso, tá? Só pra enfeitezinho mesmo que ela queria. Olha a manguinha bufante. Ficou perfeito. Ela vai amar. Agora eu já vou terminar meu vídeo, tá bom? E assim que nascerem os milinhos, eu já vou mostrando pra vocês. Tô muito, mas muito feliz, gente, com todos vocês que estão me seguindo. E sempre estão ponhando mensagens maravilhosas pra mim, que isso me dá muito ânimo, tá bom? Fico muito feliz mesmo. Tá chegando o final do ano, né, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. E se o que vocês não conseguiram conquistar esse ano, que o ano que vem conquiste, né? Mas o ano ainda não terminou, né? Quem sabe muitas pessoas ainda vão conquistar o que tanto deseja. Tá bom? Um beijão pra todos e fiquem com Deus.